E aí galera, salve salve, estamos ao vivo pra mais uma live da PME, dá um pouquinho de eco aqui porque eu tô na minha varanda, olha dá pra ver o reflexo aqui das minhas costas, tá uma chuvinha aqui, dá pra ver a chuvinha aí, tá uma chuvinha junto com um pouco de reflexo E acabei de assistir um filminho, decidi fazer uma live aqui pra trocar uma ideia com vocês sobre um estágio, um momento, um problema que geralmente acontece na vida de muitos produtores E esse problema, esse pequeno detalhe que acontece, eu chamo de ponto cego, que acontece na vida de qualquer produtor de música eletrônica, é inevitável passar por isso E esse pequeno detalhe, esse pequeno problema, pode ser a diferença entre sair do estágio amador e ir pra um estágio mais profissional O estágio amador e ir pra um estágio mais profissional E a grande maioria das pessoas, eu diria, não tenho nenhum dado estatístico sobre isso, mas eu diria que muitos produtores, eles não conseguem romper essa pequena barreira que falta, que eu chamo dos 5% Então o que acontece, você começa a estudar a produção de música eletrônica, você começa a se dedicar muito, você estuda por vários anos, você compra vários cursos, você produz algumas tracks Mas chega um determinado momento que você meio que já dominou 95% de tudo aquilo que você precisa dominar E falta só um pouquinho, falta só um pouquinho, falta só um pouquinho pra você realmente conquistar aquele nível que você tanto deseja Falta só um pouquinho, e esse pouquinho é o mais difícil Pra você sair dos 95% e ir pro 100%, você precisa se livrar desse ponto cego E o que é o ponto cego? Sabe quando você tá dirigindo um carro e você vai fazer uma ultrapassagem, aí você dá seta e entra De repente você percebe que fez uma, você deu uma puta fechada em alguém Porque o cara não apareceu no seu retrovisor, simplesmente ele não apareceu no seu retrovisor Porque é o ponto cego do carro E acontece que chega um determinado momento na nossa carreira Que a gente já consumiu tantos conteúdos, a gente já aprendeu tanto, já praticou tanto, já teve tanto esforço Que consumir mais um conteúdo, entrar em um curso novo, ler mais um livro, pode ser que não seja a solução Que a gente tá precisando naquele momento E esse é o ponto cego Acontece o seguinte, a sua música, ela tá 95% boa E pra ela sair desses 95% e ir pro 100%, você precisa, no caso, descobrir quais são os problemas específicos que a sua música tem Quais são aqueles pontos cegos, aquela pequena chavinha que você precisa mudar pra ir pro próximo nível E acontece que, até os 95%, a sua música ainda tá num nível mais amador E desses 95% é uma chavinha que vira e você começa a jogar um outro nível de jogo Um jogo mais profissional, ter mais resultados E o fato é que, esses probleminhas pequenos, essa pequena mudança, essa chavinha que precisa ser virada Você não vai encontrar isso facilmente em tutoriais Você não vai encontrar isso facilmente em cursos E é aí que tá o grande desafio do produtor A sua música tem problemas específicos Você tem problemas específicos E nenhum tutorial, nenhum curso de produção é tão abrangente a ponto de resolver todos os problemas que você tem como produtor Não quer dizer que eu tô criando problema pra você Tô falando problemas como situações gerais na sua vida Você tem determinadas situações, desafios, obstáculos Que seria virtualmente impossível que todos os cursos de produção resolvessem esses problemas Então, o que acontece? Como é que a gente soluciona isso? Primeiro, é muito importante que você tenha o hábito de utilizar referências durante o seu processo de produção e mixagem Somente utilizando referências, você consegue, estudando muito, estudando muito as referências Você consegue desvendar algumas coisas que você precisa pra levar a sua música pro próximo nível Eu não tenho como contar tudo isso num curso Eu não sei quais são os seus problemas específicos Ninguém sabe, não tem como falar disso num curso Não tem como fazer um curso que seja tão abrangente a ponto de fazer você sair do zero e ir pro 100% Isso é impossível A gente gosta de falar da vida real aqui Isso é impossível, não tem como Então, chega nesse momento que você vai até os 95% Você evolui Quando você tá quase bom O que acontece? Você começa a perceber que os conteúdos já não agregam mais E aí que eu recebo muitas mensagens Cara, eu não sei o que fazer Eu acho que produção não é pra mim Porque eu tô há 3, 4 anos nessa vida E, cara, eu não consigo evoluir Parece que quando eu olho as tracks dos artistas referência Tá uma distância gigantesca E eu já estudei tudo o que eu tinha que estudar Eu não sei mais o que fazer Eu não sei se eu preciso trocar de monitor Eu não sei se eu preciso de um estúdio melhor Eu não sei o que eu preciso Então, na verdade, o que você precisa é descobrir quais são os pontos cegos Quais são os pontos cegos que estão te limitando E pra descobrir esses pontos cegos O primeiro passo é você ter o estudo dedicado de músicas referência Eventualmente, se você estuda muito músicas referência Você começa a desvendar Como se fosse um código secreto Você começa a desvendar algumas coisas que vão ser utilizadas na sua carreira Na sua música Você pega alguns insights Ah, então é isso Era só isso que faltava Por exemplo As minhas músicas Durante um bom tempo Elas eram muito Todas as músicas que eu criava Depois que eu já tinha estudado durante anos Eu já tinha praticado durante anos Todas as minhas músicas Elas eram extremamente booming O que significa isso? Com exagero de graves As minhas músicas tinham um exagero de graves E eu não percebia isso Pra mim estava ok Pra mim eu fazia a minha mixagem E depois as minhas músicas ficavam extremamente booming Os caras que masterizavam as minhas músicas Não falavam muito assim Ah, você está com um problema aqui Às vezes eles davam uma dica ou outra Mas as minhas músicas não soavam bem em um laptop, por exemplo Até numa festa Num sound system Até soava bem Mas não soava muito bem Não soava equilibrado E foi com um estudo Dedicado com tracks Referência Que eu comecei a entender Que a minha música estava com muito grave Isso era por conta das minhas referências Do meu headphone que eu usava Dos meus monitores Da minha acústica Tudo isso estava me sacaneando E eu já sabia bastante de síntese sonora Eu já sabia bastante de mixagem Eu já sabia bastante de tudo que eu precisava Pra produzir tracks razoáveis Mas esse ponto cego estava me limitando As minhas músicas nunca Se eu continuasse daquele jeito Nunca ia Elas nunca iam sair daquele nível Dos 95% e ir pro próximo Quer dizer que eu estou no 100% Já que eu atingi o supremo da produção Estágio supremo Claro que não A gente está sempre em busca de evolução Mas eu acredito que A minha track já saiu de um nível amador E está num nível um pouco mais profissional Se não fosse assim Não teria, por exemplo A notícia que eu tive essa semana De um grande artista brasileiro Tocando a minha música No set dele O Becker E foi do caralho Foi super espontâneo Simplesmente descobri que a minha música Estava no set dele Então Quer dizer Alguma coisa está dando certo Teve um campeonato de remix da Zenon Que eu mandei a minha track lá E Foi campeando o campeonato Quando eu mando pra masterizar Num estúdio Lá em Londres Que é o cara que masteriza Pra todos os caras da Zenon Pra grandes artistas aí Burning Noise e tal Ele sempre elogia As minhas mix As minhas tracks e tal Então Eu sei que Pra eu chegar onde eu quero Falta muito ainda Mas alguma coisa está dando certo E o que está dando certo É porque Claro Eu estudei muito Pratiquei muito Faz 11 anos que eu faço isso Mas teve um determinado momento Que eu Entendi que eu precisava Virar uma chavinha Se eu não virasse aquela chavinha Eu não ia sair Daquele nível Por mais que eu estudasse Então O primeiro passo É Estudar Com muito afinco As músicas de referência Porque Isso vai te trazer Muitos insights Pode Pode não ser na hora Pode demorar meses Mas estudar Músicas de referência Vão te trazer Muitos insights Eu compro todos os cursos Da Futurephonic Que são um dos maiores Artistas de Psytrance E eu Fico ouvindo eles falarem Às vezes Eu estava ouvindo O cara do Sonic Species Falando Ele falou assim Cara Isso aqui eu descobri Estudando muito Estudando demais As tracks Do Astricks Os caras pegam Abre lá E fica olhando a onda Da track Como que é a onda Como que está a fase Do negócio É um estudo De nerd Mas se você quer Ir para o próximo nível Você tem que pegar As tracks dos caras Referência E estudar Nesse nível Para descobrir Eles não vão te contar Mas você vai estudar A track dele E você vai descobrir O segundo fator É É uma questão De mentalidade Você Chega nesse momento De 95% Que você está vivendo Esse momento De ponto cego Que também é um momento De platô E esse é o momento Mais desgraçado Que tem na sua carreira Por quê? Porque você está cansado É como se você Tivesse caído No meio do mar E você nadou 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 E quando você está ali Pertinho da praia Você já está vendo a praia Você não tem mais força Você já nadou demais Você já se dedicou demais Você gastou toda a sua energia E você não teve ainda A recompensa de verdade Então este é um momento De resistência mental De entender Que existe Esse platô Que existe Esse ponto cego E que você precisa Ser resistente Para sair dele Você precisa persistir Mais um pouco Agora Está perto Está perto Você já nadou muito Eu estou falando aqui Com aqueles produtores Que já estão Produzindo Algumas tracks Não Para aqueles que estão Começando 100% iniciante Vocês ainda vão viver Esse momento Ainda vão É 100% certeza Que vocês vão viver Esse momento Não tem como fugir É um platô É um bloqueio É uma parada Que acontece na sua vida Vai acontecer Para você sair Desse Desse limbo Dos 95% E ir para os 100% Esse pedacinho Que falta É foda É foda Precisa ter muita resistência Precisa estar Com a cabeça Alinhada Com o seu propósito Com aquilo que você Quer fazer Com o seu sonho E o terceiro aspecto O terceiro fator Então o primeiro O poder da referência Estudar tracks referência Estudar com afim Estudar com dedicação máxima Porque é ali que está O ouro É ali que está O segredo Do negócio As tracks referência Escondem Um tesouro Mas você precisa Estar muito disposto A desvendar Esse tesouro O segundo É aguentar O segundo fator É aguentar Você está nessa fase Nesse limbo Desgraçado Ele vai passar Ele passa Mas o fato É que A maioria Dos produtores Não vai ter Sabe Esse restinho De energia Para chegar até a praia Eles vão nadar 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 Até chegar pertinho Da praia Quando tiver Vendo a praia Vai acontecer O que eu vi Várias pessoas Falando hoje Hoje eu entrei Num grupo de Facebook Do Ableton Sei lá como que chama Tem 50 mil pessoas De Ableton E aí eu dei uma passeada Lá E eu vi Uns 3 ou 4 posts Falando a mesma coisa É Estou farto Do Ableton Estou desistindo Quero transferir A minha licença Alguém quer comprar A minha licença Ou sei lá Cansei de produzir Eu vi que isso Não é pra mim Por que? Porque não teve recompensa Não aguentou Não aguentou Essa parada De remar Até os 100% Por que? Porque é foda Não é fácil Não é fácil Isso aqui é um jogo Difícil Concorrido Cada dia mais Cada dia mais O nível do mercado Sobe A gente vê Os meninos Millennials Essa molecada Desgraçada São super dotados Eles não são burros Que nem a gente Eu que nasci Na década de 80 Eu sou burro Perto dessa galera Dos millennials aí Filha da puta Que nasceram Nos anos 2000 Essa molecada Com um ano e meio Eles já sabem Instalar o Windows Formatar o computador Da mãe Não sabem nem falar Ainda eles já sabem Formatar o computador Da tia E a gente? A gente é burro Você tem mais de 30 anos Você é que nem eu Você é burro também Você é atrasado Tem a mentalidade Lá dos anos 80 Assistir a TV Globinho Assistir a Tom e Jerry Sabe? É Devagar Essa molecada De hoje Eles vêm detonando Eu tenho alunos De 14 anos 15 anos Que a molecada Senta na frente Do negócio E ele já desvenda Já vem Sabe? O chip deles Já vem preparado Já pra lidar Com tecnologia Eu pelo menos Eu sou ruim Eu sou ruim com tecnologia Eu tenho que ralar ali Pra aprender Mas beleza E o terceiro aspecto Então É Ter alguém Pra te ajudar Nesse processo Um mentor Um professor Um coach Alguém que esteja Comprometido com você E aí você deve estar pensando Caralho Professor Produtor Coach Mentor Qual que é? Que porra é essa velho? Que porra é essa Que você está me falando No Brasil É muito novo ainda Essa parada de Mentor Mentor Coaching Coaching é até mais Um pouco mais difundido Mas o fato é o seguinte O professor São três coisas distintas O professor É o cara que te ensina Teve alguém que te ensinou A amarrar o cadarço Um dia Você aprendeu a amarrar o cadarço Foi um professor Alguém te ensinou a ler Foi um professor O professor Ele transfere conhecimento O coach É um cara Que não necessariamente Ele tem conhecimento Na sua área Mas ele é um cara Que te questiona Ele te provoca Ele faz você sair Da sua zona de conforto E buscar alternativas Para os seus problemas Ele é um cara Que te confronta E o mentor Ele é uma figura Que tem Um pouco mais De experiência Que você Na sua área De atuação E ele já viveu O que você está vivendo Ele já viveu Um pouquinho Ele não precisa ser Expert Ele não precisa ser O pica Ele tem que ter Um pouco mais De experiência Que você O seu mentor Pode ser o seu amigo Que produz Há mais tempo Que você E sabe um pouco Mais que você Então São três figuras Diferentes O professor É o cara Que tem a teoria Sabe Sabe passar a teoria Ele não precisa ser Um expert Pica das galáxias Ele não precisa Ele Muita gente Às vezes Me questiona Ah, mas onde você Já lançou Para querer ensinar Cara Não que eu Deva satisfação Sobre isso Para alguém Mas foda-se Onde eu já lancei Você fica perguntando Para o seu professor De geografia Quais foram os artigos Que ele já publicou Na carreira dele Você fica perguntando Para o seu professor De história Qual foi a A múmia Que ele descobriu Lá no Egito Não O professor Ele estuda E passa Então O professor É diferente do coach Que é diferente Do mentor Já o mentor É o cara Que Ele viveu A mesma coisa Que você Ele está Um pouco mais Ali na trincheira E ele sabe Ele fala Cara Vem por aqui Vem por aqui Que dá certo Por aqui Por ali Eu já fui Deu ruim Fudeu tudo Vem por aqui Por esse caminho Aqui é melhor Então Essa é a figura De um mentor Ah E qual que Qual que seria Ideal para mim Cara Se possível Os três Se você puder Ter os três Seria O ideal Mas Eu sei Que é difícil Agora Onde é que eu vou Encontrar Um mentor Onde é que eu vou Encontrar um coach Onde é que eu vou Encontrar um professor Cara Professor é fácil Tem um monte aí Tem bastante na internet Qualquer professor De youtube aí Tá sendo seu professor Agora Um coach Pode ser alguém Com formação em coach Tem coaches especialistas Hoje Em artistas E tudo mais Mas o que você pode fazer Você pode formar um grupo Seleto Você pode formar Uma panelinha De produtores De vários níveis Que estejam Comprometidos Com essa causa Isso é possível E todos se ajudam Ali Todos se ajudam Todos formam Essa panelinha Com pessoas De diferentes níveis É claro Que as pessoas Tem que ser sangue bom Tem que ter Essa vontade De se ajudar De formar um grupo Uma crew Uma panela ali Que onde todo mundo Vai se ajudar Funciona? Funciona pra caralho Funciona pra caralho As empresas fazem isso Inventam grupos De mastermind O que é um grupo De mastermind? É um grupo De 20 empresários E cada empresário Vai lá Ele se reúne Uma vez Três vezes por ano E durante essa reunião Cada empresário Senta no banquinho Durante três minutos E ele faz o Como é que chama? Esqueci o nome do Ele fala durante três minutos Quais são os Os problemas da empresa dele A situação da empresa dele Ele fala Olha Uma empresa é assim 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 Eu tenho esse Esse problema E eu estou pensando Nisso Nisso O que vocês acham? Aquela fila De outros empresários Que são pica Todos eles são pica Eles vão falar Olha Eu acho que você está errado Vai por aqui Vai por ali Vai por aqui Vai por ali Isso é um mastermind Cara Tem masterminds Que custam 150 mil reais Para fazer parte Eu conheço vários Conheço vários Poderia Não cabe Em uma mão Os masterminds Que eu conheço Que custam De 50 A 150 mil Eu sou louco Para fazer parte De um desses Mas ainda não deu Mas o que é um mastermind? É um monte de mentes Um monte de mentes Formando uma única mente mestra É isso que você pode fazer Formar um grupo aí E se você cobrar ainda Para entrar melhor ainda Porque quem paga Valoriza Segunda coisa Segunda coisa que você pode fazer É oferecer uma grana Para alguém Ser seu mentor Chega um cara Que manja Que já tem mais experiência E fala Cara Eu gostaria De um mentor Eu posso te dar Uma grana Para você ser meu mentor? Se eu te der uma grana Você seria um mentor De carreira De música Daria feedbacks Na minha música E tudo mais Você pode fazer isso Quanto mais alto O nível do cara Mais caro vai ser a mentoria Existem esse conceito De mentoring De mentorias Nos Estados Unidos É muito comum Nas empresas O cara O big boss lá Ele dá uma mentoria Para o funcionário Abaixo dele E transforma A vida do cara E às vezes Esse cara O funcionário Paga caro Por uma mentoria Tem mentores aí Que cobram caríssimo Tem uns caras Que são mais celebridades Para dar uma mentoria É caríssimo Você ter algumas reuniões Com os caras Então você pode Encontrar alguém aí Que esteja mais Avançado que você E oferecer uma grana E Uma possibilidade Que Pensando nisso A gente Na PME Decidiu Criar Um programa Que envolve Esses três aspectos O aspecto Do ensino O aspecto Do coaching E o aspecto Do mentoring Não que eu seja coach Mas coach É uma figura Por exemplo Nos Estados Unidos Nos esportes Quem que é o coach? É o treinador É o cara da equipe lá É o técnico É o cara da equipe Que vai lá treinar a equipe É o treinador Eu não tenho formação em coach Mas este programa Que a gente criou O Hitmakers Ele tem essas três características De fornecer Fornecer educação Através Dos módulos Que o programa oferece Estão me vendo aí? Estão me vendo? O coaching É a questão Do questionamento De ajudar a pessoa A se encontrar No que faz sentido Para ela Encontrar um caminho Fazer questionamentos Para que a pessoa Encontre aquilo Que faz sentido Para ela Para que ela possa Trabalhar De uma forma Mais alinhada Com os propósitos Alinhada com os objetivos Mais direcionada E o mentoring É basicamente Aquele feedback Diário, semanal É aquela troca É onde eu vou Pessoalmente Falar com todos os alunos Que são poucos São poucos alunos São grupos pequenos E é onde a gente Vai estabelecer Metas de carreira É onde a gente Vai estabelecer Um posicionamento É onde a gente Vai estabelecer Qual bandeira O mentorando Ele vai defender Dentro da música eletrônica Qual caminho Ele vai seguir Qual fatia do bolo Ele vai querer pegar Para ele Dentro do mercado Da música eletrônica Então o Hitmakers Ele não é um programa Para você criar um hit Porque eu como mentor Eu não tenho Essa legitimidade Porque eu não sou Criador de hits Minhas músicas Não são hits Hit Hits São músicas pop As minhas músicas Não são hits Elas são super underground E elas Talvez nunca se tornem hits E nem é o meu objetivo Mas O propósito Do Hitmakers Não é fazer Você criar um hit Às vezes as pessoas Confundem É interessante Esclarecer isso O propósito Do Hitmakers É fazer com que A gente crie Um direcionamento Defenda um posicionamento E aí já entra tudo Entra Logo Comunicação visual O nome Muitas vezes a gente Define o nome Do artista Nessa mentoria A gente cria o nome Cria logo Cria Cria comunicação Cria mensagem Qual estilo Qual gênero Você vai querer Produzir É claro que você já Produz algum Para entrar no Hitmakers Mas a gente vai Refinar isso Para defender Um posicionamento Único A gente vai criar Uma música Ao longo de Dois ou três meses E durante essa música Eu vou oferecer Feedbacks Em todas as etapas Todas as semanas A gente se reúne E troca ideia Sobre a sua evolução Então por isso Que é um pequeno Grupo de pessoas Muitos A gente está indo Para a turma Quatro agora Muitos Hitmakers Já tiveram Saíram de lá Com resultados Muito legais Como por exemplo Gabriel Neves Que é um cara Que entrou no Hitmakers Com Três Quatro meses De produção E ele saiu de lá Ele é do Mato Grosso Ou Mato Grosso do Sul E ele já está Com o live Quase pronto E ontem Semana passada Ele falou comigo Cara Vou tocar na maior festa Do Mato Grosso Fui chamado para tocar Na maior festa Do Mato Grosso Apresentando Praticamente o live dele Tocando várias tracks Dele Na apresentação E a gente cria uma meta Para desenvolver O seu live também Outro O Kurt O Matheus Kurt A gente fica muito próximo Depois do Hitmakers Eu fico muito próximo Desses alunos E acabo sabendo Um pouco mais Da vida deles O Kurt é um cara Que estava lá No Rio de Janeiro Super novo também 20 anos Quando ele fez 21 anos Agora ele já está Com o live pronto Já está tocando Em algumas festas do Rio Está começando A carreira dele ainda Mas ele já está Trabalhando como Engenheiro de masterização E eu inclusive Estou passando Várias para ele As pessoas me pedem Ah, quem faz master? O Kurt Está fazendo mix e master Com nível Super do caralho Outro cara O Boneless O Boneless Ele virou Meu parceiro Ele criou um curso Ele criou uma masterclass Para o BME Club Ele fez uma track Comigo Que foi a track Uma collab junto comigo Que foi A track que o Becker Tocou Esse mês Essa semana A gente teve O Cortez Com um Z Depois Acho que é Esqueci o Instagram dele Acho que é H Cortez Pô, ele está com uma puta Identidade visual No Instagram Fazendo um trabalho Do caralho Postando vários vídeos Tocando direto As próprias tracks Está voando na carreira A gente tem o Rafael Hussein Que virou professor Saiu do Hitmakers E entrou para dar aula Numa escola de produção Em BH O Ben Beck O Ben Beck É um cara que Todos os dias Toda semana Ele está postando foto Em grandes festas Está tocando em Grandes festas Para públicos Enormes Que nem eu toco A gente tem o Fabiano Werner Que eu vou tocar junto com ele Nesse fim de semana Do Shaker Makers E são só alguns exemplos Tem vários exemplos Então o Hitmakers É o programa mais intenso Mais foda Mais transformador Que tem na PME Mais caro também E é um programa que Ele não é para qualquer um Ele não é para iniciantes Ele não é para pessoas Que estão começando É para as pessoas Que já percorreram Sabe esses 95% Que estão ali no gargalo Estão atolados Então Se você acha que Você Está nesse nível Já terminou algumas músicas Sabe Já terminou uma música Pelo menos Já estudou bastante Mas não está conseguindo Ir para esse próximo nível Chegar num nível Mais profissional Talvez o Hitmakers Seja para você Para entrar no Hitmakers Existe um sistema De aplicação Você vai preencher Uma ficha Colocar o seu SoundCloud Lá E a gente vai analisar E as pessoas Que estão No nível mínimo Para entrar na turma A gente entra em contato E autoriza A entrada Então é uma turma De sei lá 10, 15 Estourando 20 pessoas Assim 20 é o limite máximo Mesmo Limite brutal Sempre as turmas Anteriores Acho que foram 18, 15 Mais ou menos Nessa linha Assim De participantes Então é uma mentoria Em grupo É um coaching Em grupo É um ensinamento Em grupo É tudo misturado Neste programa Mas a coisa mais incrível Que tem neste programa É o poder do grupo É como o grupo Se desenvolve Como vira uma família E está todo mundo E está todo mundo ali No mesmo propósito Todo mundo se ajudando Todo mundo É Cara É muito intenso Assim Durante dois meses e meio Três meses O bicho pega ali Depois A gente não para de se falar Todos os participantes Do Do Hitmakers Vão para o grupo Black Belts Que é somente Quem passou Pelos Hitmakers Então Cara Este é um programa Que se você acha Que está no nível Manda um inbox Fala Quero participar Quero aplicar Para o Hitmakers Que aí a gente Manda o link Para você De aplicação Você lê Todas as informações Lá E se achar Que Está interessante Para você Você aplica Se não Não Mas Se você acha Que está no nível Eu não perderia Essa oportunidade Porque não é sempre Que tem Hitmakers Talvez o Hitmakers Tenha só No final do ano Agora Devido a agenda De outros Projetos Da PME Então Galera Vocês estão Vocês estão Estão ao vivo Ninguém está falando nada Está todo mundo quietinho Então quem tem interesse Manda um inbox Manda uma mensagem Ou se você estiver Vendo esse vídeo No Youtube Depois eu vou Por no Youtube Eu vou deixar o link De aplicação Abaixo do vídeo Aqui também Beleza Se você estiver Vendo no Instagram Aí você É só mandar um inbox Para mim A gente já responde Com o link Para Para a aplicação Para o Hitmakers Então é isso galera Falei o que eu queria falar Espero que tenha Ressoado aí Bem para vocês Entrando no Hitmakers Ou não Existem alternativas É claro Tem como dar certo Sem entrar no Hitmakers Também Senão Não existiriam Produtores profissionais Aí Mas o Hitmakers É um atalho É uma maneira De você Evoluir muito Em pouco tempo Parar de quebrar a cabeça Porque lá O grande lance Não é muito conteúdo Porque eu sei Que quem entra no Hitmakers Está farto de conteúdo Já Já está cansado De conteúdo O lance do Hitmakers É A gente olhar com calma E falar Cara Você está errando aqui É isso que está errado Para de fazer isso No seu baixo Vai melhorar muito E é legal Que a gente faz as lives E não sou só eu Que falo Então eu ouço A track de um aluno Que mandou E aí todo mundo Dá os pitacos Como se fosse um mastermind Mesmo Eu ouço Eu falo Cara Podia fazer isso Isso e isso O que vocês acham E às vezes As pessoas que estão lá Os outros Hitmakers Eles têm uns insights Que eu não tive Eles observam Algumas coisas Que eu não fui capaz De observar Então essa Essa mente mestra É o segredo Do negócio Todo mundo comprometido Por quê? Porque todo mundo pagou E tem que pagar Para se comprometer Sabe por quê? Eu já dei Hitmakers Para algumas pessoas Eu já Eu já fiz É Através de algumas Estratégias Algumas ações Mais ou menos Uns 5 Hitmakers Eu dei As pessoas pagam R$1497 Para entrar Na Hitmakers Mas teve umas Durante todas as turmas Umas 5 pessoas Ou 6 Eu dei Falei Cara Entra lá Porque eu sei Que você vai voar E você vai ser O marketing Para mim Então é estratégia Ah essa Não vou mentir Para ninguém Foda-se Falei Você está quase Pronto para voar Você vai entrar No Hitmakers E vai voar E vai ser bom Para você E vai ser bom Para mim Porque quanto mais As pessoas voarem Mais é melhor Para o negócio Mas as pessoas Vão querer entrar Nesse programa E o que acontece Quase 100% Das pessoas Que odeiam Hitmakers Não deram As caras Não deram As caras Porque você Só se compromete Quando você paga Se for de graça Esquece Esquece Você não vai aparecer Lá Você vai achar Defeito Vai achar ruim Vai achar aqui Ah eu nem gostei E tal Mas quem paga Se compromete Para caralho E essas pessoas Têm resultado Então Se você acha Que está no momento certo Não deixa de aplicar Porque é uma oportunidade Interessante O Hitmakers É um programa Do caralho Vai ser Muito louco E essa turma agora Tem algumas inovações E vai ser muito Inclusive tem Hitmakers Da primeira turma Que vai voltar Nessa Veio falar comigo Que está louco Para voltar Nessa turma Vai fazer de novo Então O programa É do caralho Vocês vão Quem puder entrar Aproveita Porque É um negócio seleto E vale muito a pena Beleza galera Tamo junto Então Eu vou encerrar aqui Porque é domingão A noite Beijo no coração De vocês E a gente se vê Então Não deixa de mandar Um inbox Os interessados Inbox ou direct Sei lá como é que chama E lá como é que chama